Fala galera ousada! Elton Ferre falando contigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez eu estou aqui na minha casa, você pode ver ó, sou fazioni, né? Tô no ambiente em casa mesmo e hoje eu tô com conteúdo top pra você que quer aprender a dançar mas não tem um parceiro, não tem parceira em casa então vou te dar algumas dicas super importantes no vídeo de hoje antes de tudo, já começa se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender a dançar e não tem um parceiro aí na sua casa meu, não tem problema, tem como você aprender sim a dançar do zero e mesmo sem parceiro se você tiver, ótimo, melhor ainda aí puxa ele, puxa ela assiste os vídeos aqui que a gente tem do canal falando de conteúdos de parceria, né? que você vai evoluir bem rapidão mas o vídeo de hoje é o seguinte eu vou passar aqui um passo que você precisa aprender a fazer esse passo é obrigatório, você precisa aprender a fazer que é o passo do chuveirinho tá? e como é que a gente... vou te passar aqui também algumas formas de você treinar esse movimento mesmo sem parceiro e sem parceira aí em casa como é que a gente faz esse movimento que é super básico, que é super simples mas que dá um grande resultado de você entender como é que conduz dessa maneira, certo? o chuveirinho é um passo muito tradicional no sertanejo e no forró também no sertanejo e no forró, que são... é um passo que você sobe, indica, né? você sobe as duas mãos da dama lá no alto e volta então a gente gira e volta é bem simplesinho de fazer pra isso, inclusive, estou aqui com a ajuda da Margarida vou chamar daqui a pouco a Margarida minha ajudante, né? você que é mais antigo aí no canal já conhece a Margarida você que é novo, vou te mostrar vou te apresentar a Margarida pra você ficar familiarizado com ela tá? então vamos lá puxar a Margarida pra gente aprender a dançar, ó vem cá, Margarida vou parar isso aqui, ó prazer, ó Margarida olha só que legal a Margarida nada mais é que um cabo de laçona com um fio né? uma camiseta que eu coloquei só pra dar aquilo né? deixar mais humanizado e eu peguei essa base aqui daquelas cadeiras de escritório olha só coloquei gesso, pronto coloquei é, então eu não tenho uma base de escritório dessa cadeira aí de escritório dá pra fazer? dá é só você pegar um cabo de vassoura como esse aqui tá? só que, detalhe este cabo de vassoura tá vendo essa pontinha aqui em cima ele não pode ser naquela aquele cabo de vassoura que é parado tem que ser aquela que tem aquela rotaçãozinha aqui, se você ver essa aqui tem aquela rotação tá? mas como eu já estou usando essa base que gira fica tranquilo de fazer tá? mas se você quiser fazer aí na sua casa o que você vai pegar? pega um cabo de vassoura pega uma lata de tinta pode ser aquelas latas de tinta mesmo coloca gesso lá dentro gesso é baratinho você encontra em qualquer lugar é loja de construção ou cimento também se você tiver cimento pode fazer um cimento coloca um cabo de vassoura lá dentro e pronto aí você pega um pedaço de fio barbante algum do tipo põe aqui ó atravessado na vassoura pronto você já tem as mãos aqui aí se você quiser você põe uma camisetinha você põe peruca você faz do jeito que você quiser pra ficar mais legalzinho de treinar certo? é, Antônio pra que eu vou criar uma parceira dessa? pra você treinar pô o objetivo desse negócio aqui não é ficar em casa ah, vou me divertir em casa não é necessariamente isso é treinar porque qual o objetivo que eu falo da dança? a dança é uma grande água de socialização de persuasão de você chegar nos lugares só que você fazer uma boa dança é automático as pessoas que dançam aqui sabem desse poder que tem, né? você chegar ser admirado pelo fato de uma dança você não abriu a boca pra nada só de você ter dançado um vasiquinho pra lá e pra cá as pessoas começam a te admirar você começa a dominar o ambiente e é legal isso é até que o nosso ego é prazeroso isso e você é o tipo de pessoa que tem timidez é sensacional porque você consegue fazer mais amizade de forma mais fácil sem precisar dizer nenhuma palavra só com uma dança simples como essa aqui então o objetivo da nossa parceira que eu batizei com o nome de Margarida é treinar eu tô usando ela aqui pra treinar pra quando eu tiver uma oportunidade de sair pra uma festinha pra um aniversário pra uma social com os amigos um jantar aí um almoço de família no final de semana né? quando tudo estiver liberado aí os grandes shows os grandes eventos pô, eu já vou estar treinado eu já vou estar conduzindo aqui ó muito bem pra puxar qualquer dama qualquer mulher pra dançar comigo então vai ser muito boa essa ferramenta pra você tá certo? vamos lá que passo é esse do chuveirinho? deixa eu ficar mais longe aqui ó pra não cortar o risco de cortar a cabeça da Margarida aqui é o seguinte o passo do chuveirinho é aquele passo que a gente levanta as duas mãos tá vendo? a vozinha aqui eu giro minha parceira e ela faz um X tá vendo? eles conseguem ver de longe não sei se você consegue ver de longe mas a gente faz um X ó na mão dela e a gente volta olha só que faz um simples ó eu passo o X e volto tá? a dama que é a moça vai estar fazendo isso aqui ó ela vai estar cruzada você vai levantar a mão dela ela vai fazer um X e vai voltar ó e faz um X e vai voltar então é isso que a Margarida tá fazendo esse passo aqui é simples é muito simples inclusive eu vou fazer até uma sequência de vídeos aqui de passos simples que você obrigatoriamente precisa saber conduzir precisa saber fazer porque esses passos aqui são os mais utilizados na dança e se você não souber fazer esses passos aqui você não vai dançar com ninguém a verdade é essa você precisa fazer esses passos básicos pra conseguir dar sequência tá? como é que eu entro nesse passo aqui? como é que a gente vai fazer uma sequência com esse passo aqui tá bom? creio que você já saiba fazer os passos básicos da bandeira sertaneja ou forró também que é tudo igual da bandeira sertaneja e do forró que são quais são esses passos? é a base frente e trás vou pra frente e vou pra trás outro passo básico é o dois pra lá e o dois pra cá creio que você já saiba fazer isso aí e o outro passo básico é a base cruzada que o pessoal também chama de abertura então essa abertura aqui eu creio que você já saiba fazer certo? você não sabe fazer procura aprender a fazer isso aqui primeiro pra gente dar sequência tranquilo? aqui ó imaginando que eu tô com a minha parceira vou colocar o bracinho dela aqui no ombro que legal coloquei aqui abracei minha parceira olha só mãozinha aqui na região da escapa tá vendo? abracei minha parceira e mais pra cá isso vou vir mais pra cá pra torna no meio boa abracei peguei a mãozinha dela aqui ó coloquei juntinho e dá pra gente fazer dois pra lá e dois pra cá dois pra lá e eu posso ir treinando já a parte inicial a parte inicial que é dois pra lá e dois pra cá e eu tô fazendo circular dois pra cá e dois pra lá e dois pra cá posso treinar também lembra do miudinho que a gente fez na semana passada? você que tava na semana passada viu do miudinho ó o miudinho aqui também ó que eu posso ir brincando pro miudinho miudinho fechado posso treinar também o miudinho aberto ó um lado pro outro um lado pro outro e eu vou conduzir minha parceira minha parceira tá vendo comigo top boa Margarida muito bem boa quero mudar fazer a mudança da base quero sair daqui vamos dois pra lá dois pra cá dois pra lá dois pra cá vamos mudar agora pra base da abertura tá vamos fazer a base da abertura ou a famosa também cruzando atrás então dois pra cá e cruza e cruza e cruza quando eu faço essa base aqui da abertura geralmente eu seguro ou uma mão ou seguro a outra mão dela tá vendo? cruzei pra cá segura uma mão cruzei pra lá segura a outra cruzei pra cá segura uma mão cruzei pra lá segura a outra tá vendo? e eu posso fazer isso tem outra opção também qual que é a outra opção? ao invés de você segurar a mão você pode colocar a mão nas costas dela e cruza segurando nas costas cruza segurando nas costas as duas estão certas tá? mas aí é o seguinte como a gente quer fazer na sequência o passo do chuveirinho você tem que ficar atento ao seguinte na hora que a gente for fazer o passo do chuveirinho eu não posso estar com a mão nas costas dela porque se eu tiver com a mão nas costas dela o que vai acontecer eu não vou conseguir dar a indicação para o chuveirinho então não tem problema você ficar com a mão nas costas desde que você se lembre que ah no próximo eu quero fazer o passo do chuveirinho pega na mão dela agora pega na mão dela e pega na mão dela e aí pra fazer o chuveirinho nós vamos segurar as duas mãos ó eu pedi as duas mãos dela pra fazer agora a parte do giro o que a gente vai fazer a gente já cruzou pra lá e cruzou pra cá certo? a gente vai indicar e fazer o giro na nossa dama pra indicar nós vamos fazer o seguinte a gente vai eu tô com a esquerda livre ela vai tá com a direita livre primeiro a gente vai dar uma leve afastadinha ó afasta e na hora que eu afastar eu vou levemente levantar a minha mão esquerda tá vendo aqui ó minha mão esquerda vai levemente levantar porque sempre que você estiver fazendo os movimentos tá do seja o chuveirinho seja o laço seja qualquer outro movimento você tem que indicar e essa indicação pode ser feita até com uma mão só como eu fiz aqui ó ou pode ser feita no caso com as duas mãos tá no caso do chuveirinho geralmente eu indico com as duas mãos mas só que você indicar uma só a dama já fica preparada tá agora quando eu indico quero fazer por exemplo o laço aí eu indico sempre com uma mão só daquele passo que a gente gira e a gente laça a dama aqui desse lado ó tá o chuveirinho temos que sempre sinalizar então indique já antes pra sua parceira indica ou com uma mão peraí que a roupa da minha parceira tá caindo calma isso fique com roupa tá margarida fique pelada não indiquei ó principalmente com a minha esquerda deixei erguida minha direita vem na sequência também aqui ó ela tá erguida também posso deixar na altura ou posso deixar só a sinalização mas por que que eu não gosto de na sinalização deixar as duas a maior altura porque é o seguinte claro que você faz essa afastadinha já levanta a mão pode ser que a dama pense o que afastou ele já quer que eu gire pra lá então dessa maneira principalmente se sua dama for iniciante aí é um é um certo risco que você já levantar as duas de uma vez porque pode ser que ela queira ir pra lá quando você indica uma preparaçãozinha aqui com a esquerda e a outra ela só se ela também sinaliza mas não levantando as duas mãos pra lá não corre o risco dela ir girando pra lá tá esse pequeno macete aqui essa pequena explicação ajuda muito na hora que você estiver dançando você vai perceber isso só na hora da pista mesmo só na hora que você puxar a pessoa pra dançar isso agora talvez eu vou falando você olha e tal mas não é a mesma coisa na hora que você sentir na hora que você puxar a garota pra dançar uma pessoa pra dançar contigo aí sim você vai se ligar nisso então indiquei aqui já sinalizei pra fazer o chuveirinho então nós não vamos soltar a mão nós não vamos fazer a troca de mão lá em cima nada disso a gente vai só sinalizar aí ó lembra que esse pé daqui atrás a gente vai andar dando a volta na nossa dama e as duas mãos vão lá em cima anda e cruza pro outro lado tá vendo aqui ó e fez o chuveirinho fez o chuveirinho olha só o chuveirinho você vai perceber que o limite como as duas mãos estão juntas aqui ó você vai perceber que a mão dela não vai girar mais que isso porque já travou então o que a gente vai fazer simplesmente a gente volta volta pra cá quer girar de novo fazer o chuveirinho de novo pode fazer ó e cruza pro outro lado faz o chuveirinho e volta pra cá e indica faz o chuveirinho e volta pra cá de novo e indica faz o chuveirinho e volta pra cá não quero mais só girar e voltar pra base de novo ó que simplesinho deixa eu fazer do outro lado aqui vem pra cá pra gargareira vamos lá deixa eu fazer aqui desse lado agora vou tomar pro outro lado pra não cortar pra cabeça aí então estamos aqui na base cruzada ou também conhecida como abertura tô aqui fazendo o movimento certo? quero fazer o chuveirinho agora cruzei prepara em vez da gente cruzar aqui não eu vou cruzar não eu vou fazer isso aqui ó afastar certo? e aí eu vou indicar com as duas mãos mas a minha esquerda eu vou deixar um pouquinho mais avançada aqui ó só pra ela se ligar que vai vir o giro na sequência tá? indiquei o que a gente vai fazer agora nós vamos agora andar e anda e faz o chuveirinho fazendo um x aqui ó olha só deixa eu ver aqui se a câmera tá batendo um pouco pra lá aí agora tá pegando aqui e agora a gente volta e cruza de novo e x e volta e x e volta não quero mais gira marca e volta de novo pra cá só pra gente treinar beleza? então esse passo do chuveirinho aqui forma mais simples de você entrar nele começa nas bases frente e trás dois do lado dois pro outro faz a base cruzada que é a abertura é o jeito mais simples de entrar nele indica você vai indicar fazendo o afastamento e faz o x e volta pra cá certo? se você é de São Paulo como eu já falei o sertanejo de dançar em São Paulo a bandeira paulista tem um jeito um pouco diferente de se dançar do jeito dos outros estados do Brasil tem a famosa bandeira paulista pra você ter ideia até a base já muda um pouquinho eu já até falei disso alguns vídeos atrás tá eu indico até que você deu uma procurada aqui no nosso canal tem alguns vídeos que eu falo sobre a diferença da bandeira paulista pra bandeira do restante do Brasil a bandeira paulista ela tem um jeito bem só dela de se dançar já a bandeira dançada em outros estados do Brasil é a mesma forma que você dança o forró você dança a bandeira sertaneja é praticamente os mesmos passos então ó pra você que tá dançando em São Paulo o que a gente vai fazer? a gente vai fazer as bases da mesma bandeira a gente pode fazer a base aqui e dois pro lado que nem o pessoal que dança em São Paulo dança essa bandeira aqui ó a base ó dança cruza e dois pro lado cruza e dois pro lado então o pessoal de São Paulo eles misturam a base cruzada com dois pro lado na hora do abraço tá? então ó de novo aqui cruza e dois pro lado cruza e dois pro lado e cruza e eles vão dando a volta aqui ó e cruza e dois pro lado e cruza vou soltar aqui essa é a base de São Paulo dois pro lado cruza e dois pro lado pra fazer a saída você vai fazer da mesma maneira você vai cruzar e já vai pegar a mão dela aqui ó então pega do outro lado e pega a mão e já indica e faz o chuveirinho direto tá? a dança dançada em São Paulo é mais dinâmica do que a dos outros estados dos outros estados você consegue cruzar um pouco mais você cruza e cruza a de São Paulo já faz de um modo mais direto mais dinâmico vou mostrar aqui a diferença dos dois ó a bandeira dançada no restante do Brasil ó que é a mesma que for ó então posso começar no frente e trás ó frente a Margarida tá bem comigo tá pra acompanhar boa vamos dois quadros pro outro dois pro lado e dois pro outro e dois pro lado e dois cruza aí agora abertura 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 boa abertura abertura maravilha quero entrar agora no movimento hein o chuveirinho e afasta e X e volta afasta e X e volta agora eu quero voltar pra base gira e volta e dois pro lado e dois pro outro e dois pro lado maravilha agora vamos pra bandeira dançada mais em São Paulo vai funcionar o pessoal vai começar assim ó e cruza dois pro lado cruza e dois pro lado e cruza e dois pro lado afasta afasta já pegou gira faz o chuveirinho e volta e o outro gira e volta gira e abraça você percebeu que o que muda é mais o comecinho a bandeira do forró e a bandeira dos outros estados você consegue cruzar mais vezes fazer já em São Paulo não tem tanta base cruzada que essa abertura não é repetida tantas vezes você já faz o movimento e já sai pro outro passo é um costume até do estado porque o pessoal gosta de colocar mais dinâmica mais passos e tudo mais mas se você está em São Paulo não não fica obrigado não se sinta obrigado a dançar assim também não porque ele realmente pra você dançar de uma maneira mais dinâmica você precisa ter um leque de mais passos de mais informações pra você conseguir da dinâmica na sua dança então não é de uma hora pra outra que você vai conseguir é conseguir a dançar de uma forma tão dinâmica assim então começa fazendo os passos que eu ensinei aqui no começo do vídeo que vai estar bem top você pode estar se perguntando não é? pô você conseguiu fazer tudo isso aí porque você tem uma parceira você tem a margarida contigo né? ah então eu te respondo o seguinte então você é do tipo chorão então você fica chorando se lamentando então espera aí vem cá margarida na sala de cena vem aqui margarida vai falar vamos lá você é do tipo chorão deixa aqui vamos lá sem desculpa rapaz olha aqui ó cadeira de escritório sabe essas cadeirinhas aqui? de escritório ó cadeira de escritório tá vendo? ó essa cadeirinha aqui ó o que eu fiz? peguei uma blusa minha de mão incumprida essa de capuz assim ó coloquei aqui ó pronto já tem uma parceira pra dançar comigo e essa aqui gira hein essa aqui gira ó quer fazer giro no eixo? toma ó só vai mostrar pra você mas vamos treinar? mesma coisa ó princípio é o mesmo claro que não vai dar pra dançar com tanta possibilidade você pode dançar desse lado aqui ou você pode dançar desse lado aqui também tá? você que sabe eu vou dançar desse lado aqui acho melhor pelo menos pra mim acho melhor então beleza fizemos aqui a base ó dois pra lá e dois pra cá e dois pra lá e dois pra cá show já fizemos a base na lado e pra cá vamos cruzar agora abertura abertura ó abertura pega outra mãozinha abertura pega outra mãozinha boa vamos agora pro movimento atenção hein e afasta e gira ó o xizinho aqui ó fio x e volta de novo e gira e volta olha só para e gira e volta isso aqui é ótimo pra você treinar a sua condução tá? porque a cadeira ela vai sem freio se você puxar pra lá com muita força a tendência é ela querer fazer isso aqui ó então você vai ter que puxar na força necessária pra ela ir pra lá olha só se eu puxar um pouquinho mais forte ó puxar um pouquinho mais forte já não já trava ó então é ótimo pra você treinar justamente a força necessária puxei fiz o x e volto de novo x e volto e x e volto não quero mais e gira e para pra base ó parei e voltei pra base aqui ó pronto ótimo maravilha é ó pô você tem linha margarina você tem cadeira de escritório eu não tenho nada então não tem como eu treinar então você tá cheio de desculpa então peraí vamos tirar a blusa daqui vamos pegar uma cadeira normal então aqui não tem essa não ó cadeira de cozinha cadeira de cozinha normal tá vendo essa cadeira aqui ó de cozinha o que eu vou fazer vou colocar minha blusa aqui ó nem aí ok obviamente que ela não vai girar né isso aqui não gira mas eu tenho certeza que uma cadeira de cozinha você tem na sua casa eu não tenho beleza ó tá aqui a cadeira de cozinha ó ó vamos começar na base vem na base ó vem na base quer fazer até uma treinadinha aqui ó puxa 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 pronto isso aqui é pra treinar é pra treinar já chegou aí peraí tá valendo peraí deixa eu falar pra vamos lá vou fazer um vídeo aqui de conteúdo pessoal sertanejo na prática vamos passar o pessoal vai vendo sei lá vamos ouvir o pessoal Brasil vai Brasil então ó vamos lá tô com a cadeira aqui certo tô com a cadeira aí o que a gente vai fazer comecei aqui na base ó tô na base vamos fazer a mexidinha aqui ó tremidinha alguns chamam de mexidinha tremidinha miudinho tá isso aqui pronto beleza vamos dois paradas pra cá dois pra lá e dois pra cá só pra você ver que eu tô treinando beleza vamos fazer a abertura agora abertura abertura pega a mãozinha ó abertura pega a mãozinha abertura abertura como essa pessoa aqui essa cadeira ela não se mexe aí vem outro macete pra você geralmente tem pessoas que tem dificuldade com giro mesmo então é bom você evitar de girar essa pessoa que tem dificuldade porque às vezes tem labirintite sei lá tem medo de girar então você que está conduzindo que vai ter que se locomover mais que essa pessoa então você vai fazer isso aqui ó vai girar e ó ó o giro desse lado ó e vai e trava e vai e trava olha só que técnica boa e trava não dá mais? eu posso voltar tá? óbvio que com a cadeira é mais difícil porque você vai ter que dar passada maior e tal mas meu filho dá pra você treinar com a cadeira aqui da cozinha com a cadeira aqui do escritório com a margarida ali que eu tenho ali também dá pra você treinar de todos os jeitos e lembrando tem pessoas que tem dificuldade com giro então a gente vai imaginar que essa pessoa aqui seja de repente aquela pessoa que tem labirintite que tem algum problema no joelho ou que seja mais idosa né tem muitas pessoas que tem receio de girar mesmo então você que está conduzindo precisa se locomover mais pra compensar por ela estar parada se a pessoa que está dançando contigo ela gira mais faz movimentos você pode até ficar parado porque às vezes a pessoa gira não fica parada 100% também né senão fica ruim mas você pode você pode deixar ela fazer mais movimentos porque ela gosta de girar mais de se movimentar mais você pode até ficar parado tá? então precisa ter esse equilíbrio falando da dança beleza meu povo? e aí o que vocês acharam do conteúdo de hoje ficou topzera aqui pegamos a margarida a página do escritório a cadeira de escritório a cadeira aqui de cozinha tudo pra você treinar então não tem desculpa lembrando isso aqui é só pra você treinar o negócio o bicho vai pegar na hora que você puxar uma pessoa pra dançar contigo pode ser o maridão pode ser a esposa namorado namorada vizinho vizinha primo pai mãe amigo amiga qualquer pessoa pra treinar aí que o bicho vai pegar certo meu povo? então muito obrigado aí por participarem dessa aula de hoje quero agradecer novamente ah e tem um momento salve peraí deixa eu ver quem comentou tinha uma galera que comentou eu esqueci de deixar preparada aqui mas não tem problema eu tinha que ver agora calma aí quem que deixou preparada aqui comentaram tanto no Instagram comentaram também no Face mas eu vou pegar a galera galera comentem aqui na hora que vocês quiserem que eu fale comentem no YouTube tá? teve uma galera que comentou no Instagram e outros no Facebook não tem problema comentar também lá não mas vem no YouTube que é mais fácil de achar ó vamos lá então um salve pra Dilma boa noite estou andando os passos humildinhos vou começar a praticar show Matia Matia Duarte estou amando muito obrigado show de bola teve uma galera do Facebook que eu não vou encontrar agora o nome porque não deixei preparado aqui e fica mais fácil no YouTube pra eu encontrar vocês então um momento salve pra vocês aí pra Dilma e pra Matia tá salvada aí galera do Face vem na próxima quem comentar no YouTube galera do Instagram vem comentar no YouTube que é mais fácil de organizar os nomes aqui beleza meu povo? muito obrigado tamo junto e lembre-se sempre disso movimenta seu corpo desenvolva sua mente fui e aí a a a a a a a a Obrigado.